Calcular o quociente e o resto da divisão do polinômio x⁴ menos x³ mais 2x² menos 1 pelo polinômio x menos 1. Para realizar essa divisão, ou seja, calcular o quociente e o resto, nós procedemos da seguinte maneira. O termo de maior grau no polinômio que está aqui à esquerda é esse aqui, x⁴. O termo de maior grau no polinômio que está aqui na posição do divisor é esse aqui, x. Nós colocamos aqui o quociente. E os termos do quociente são obtidos da seguinte forma. Para obter o primeiro, a gente observa o seguinte. Aqui a gente tem x⁴ e aqui a gente tem x. Qual é o monômio que multiplicado por x dá x⁴? Aí você vai me dizer x³. Excelente! x³ vezes x é x⁴. Então, esse vai ser o primeiro termo do nosso quociente. A partir daí, nós tomamos esse termo, multiplicamos por cada um dos termos do divisor e colocamos os resultados dessas multiplicações abaixo do dividendo, trocando sempre o sinal. Veja, x³ vezes x é x⁴. Só que a gente coloca aqui menos x⁴. x³ vezes menos 1, menos x³. Só que vem para cá, mais x³. Terminou! Não tem mais nenhum termo aqui no divisor. Então, a gente olha para essa parte aqui e faz as simplificações necessárias. É claro que x⁴ menos x⁴ cancela. x³ menos x³ também cancela. Então, temos apenas zero. Para continuar a divisão, baixamos aqui os termos seguintes e os utilizamos para continuar o processo. A gente olha o termo de maior grau, que no caso é 2x². E olha o termo de maior grau do divisor, que é x. Qual o monômio que multiplicado por x dá 2x²? Você pensa um pouco e descobre que é 2x positivo. 2x vezes x é 2x². Certo! Então, agora a gente já descobriu o segundo termo do quociente. A gente multiplica por cada um dos termos do divisor e coloca abaixo aqui do dividendo com o sinal trocado. 2x vezes x é 2x². Vem para cá, menos 2x². 2x vezes menos 1 é menos 2x. Só que vem para cá, mais 2x. A partir daí, a gente simplifica. 2x² menos 2x² é 0. E aqui, 2x menos 1. Como esses não são termos semelhantes, a gente apenas os repete. 2x menos 1. E continuamos a divisão. O termo de maior grau agora no dividendo é 2x. O termo de maior grau do divisor é x. Qual termo deve ser multiplicado por x para que se obtenha 2x? Fácil! Esse termo é 2 mais 2. Então, continuando, a gente multiplica esse termo por cada um dos termos do divisor e coloca abaixo aqui do dividendo com o sinal trocado. 2 vezes x é 2x. Vem para cá, menos 2x. 2 vezes menos 1 é menos 2. Vem para cá, mais 2. 2x menos 2x é 0. 2 menos 1 é 1. Positivo! Agora, terminou. Porque aqui no dividendo você tem um termo de grau inferior ao grau do divisor. Em outras palavras, não tem nenhum monômio que multiplicado por x vá dar 1. Não tem. Então, acaba aqui a divisão. O quociente é x³ mais 2x mais 2. E o resto é 1. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, utilize a seção dos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau!